A ginga-ginga de saudade danada A ginga-ginga de saudade danada Cuidaram a virada, correram o mundo com o meu samba E a batucada de inspirada melodia Para na terra estrangeira o meu pão de cada dia A ginga-ginga, mas que coisa abafante Sem você ter bandeiro não cansei com mais ninguém E só senti a sua voz no meu ouvido Recordando com saltados o que é que a baiana tem Tudo bem, de baixo, coro baixo do baixo De baixo tão baixo nem tem o meu choro É, mas subi na tensão da dona Estrela Que comimos de tutu e feijão feito por ela É, e eu fiz depois um casaquinho de fricô pro meu amor De qualquer cor Oi, 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 de qualquer cor Vejo quem é que está louquinha pro você Ai, não faz o que faz isso Pois oi, 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 oi Oi, 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 oi É, mas subi na tensão da dona Estrela E comimos de tutu e feijão feito por ela É, e eu fiz depois um casaquinho de fricô pro meu amor De qualquer cor Oi, 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 oi E eu fiz quem é que está louquinha pro você Eu estou nervioso Foi sua filha que abafou o meu amor E aí E aí E aí E aí E aí